ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Ministério Público cobra explicações de concessionários de energia sobre as constantes quedas na capital. Barracos são derrubados e terreno da Prefeitura é desocupado na Zona Leste. O Ministro da Saúde entrega unidades básicas fluviais em Manaus para atender o interior. Novo trecho da Avenida das Flores é liberado e tráfego de veículos vai mudar na Cidade Nova. E ainda a segurança é reforçada no centro da capital para evitar assaltos neste fim de ano. O Jornal em Tempo já está no ar. Boa noite. Todos os dias alguns bairros de Manaus ficam sem energia elétrica. Tanto a empresa que gera energia quanto a que distribui diz que as falhas estão ligadas ao funcionamento do linhão de Tucuruí. Mas o Ministério Público quer mais explicações. A falta de energia tem feito seu João fechar a eletrônica quase todos os dias. Aí quando tem energia tem que aproveitar e abrir, né? É, porque sem energia não funciona aqui, né? É, mas hoje pelo jeito vai dar para trabalhar, seu João. As interrupções no fornecimento de energia elétrica também prejudicam essa comerciante. Ontem ela foi embora 2h30 da tarde e voltou 3h30. Depois ela foi de noite e voltou meia-noite. O problema se repete em vários bairros da capital e em todas as zonas. Não há um horário definido para a energia ir embora. Isso acontece de dia e à noite, o que fez aumentar o número de denúncias na Defensoria Pública e no Procon. Não é toda hora que dá, não. A energia aqui fica faldando constantemente aqui. As reclamações aumentaram em quase 50% e a recomendação da Defensoria Pública é que o consumidor denuncie diante de um prejuízo. As pessoas que tiveram prejuízos com relação à falta de energia ou então aos apagões, esses prejuízos podem ser com relação a queimas de equipamentos ou qualquer outro dano decorrente da falta de energia ou das oscilações, podem procurar nossas unidades que tenham atendimento permanente para o tratamento da demanda. Hoje o Ministério Público Estadual chamou as empresas responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica e os órgãos de defesa do consumidor para discutir como evitar as falhas no serviço. A nossa ideia é que nós apresentemos a problemática e a empresa ou as empresas tenham prazos para nos dar respostas quanto a isso. O Ministério Público Federal tem reunido várias informações sobre o problema. Para obter a melhoria do serviço, para evitar essas interrupções, mas também adotar medidas concretas para que todos os danos individuais e coletivos sofridos pelos consumidores sejam reparados. Segundo a Eletrobras Amazonas Energia, responsável pela distribuição, boa parte da energia consumida na capital vem de Tucuruí, no Pará. Se há falhas no linhão, o serviço é interrompido. Quando houve esse desligamento, eles geram uma reação em cadeia e a geração existente em Manaus, ela não consegue suportar toda a carga. Então existe um processo natural de desligamento de cargas para que seja mantido o sistema. Já a empresa geradora de energia diz que a geração é suficiente e que o problema pode estar na distribuição. A geração que nós temos aqui, ela contribui com esse atendimento. Então nós não temos hoje um esgotamento dessa capacidade. Na verdade, nós temos hoje uma sobra da capacidade, tanto de transmissão, que é a parte que recebe a energia da linha Manaus-Curui, como na geração. Segundo a empresa que fornece energia, são gerados cerca de 1.400 megawatts e 900 pelo linhão de Tucuruí. Isso significa que a quantidade de energia gerada aqui no estado ainda é baixa. Um terreno da prefeitura foi desocupado hoje no Jorge Teixeira, zona leste da capital. Mais de 20 famílias tiveram de deixar a área. 23 barracos foram demolidos por órgãos da prefeitura de Manaus. Não deixaram nem tirar nada. Jogaram tudo, levaram tudo. Pois é, isso não devia ser feito assim. Como estava baldio, a gente decidiu invadir. Mas só quem invadiu aqui foi pessoas que realmente estão precisando, entendeu? Pessoas que estão desempregadas, passando necessidade. A área de 3 mil metros quadrados faz parte do ProUrbis, o Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Socioambiental de Manaus, que ajuda famílias de baixa renda com moradias. É da prefeitura, já é um terreno que foi feito um processo de desapropriação, alguns anos atrás, e essa invasão sempre foi mantida aqui pela população. Pessoas querendo ganhar esse espaço. Infelizmente, não é possível. Segundo a Seminf, o terreno será fechado com tapumes para evitar novas ocupações. Foi liberado hoje mais um trecho da Avenida das Flores, na Cidade Nova, a Zona Norte de Manaus. O tráfego de veículos vai ter mudanças por lá. Esta parte da avenida ficou quase nove meses fechada para as obras. Maurício trabalha perto e teve prejuízos. Nós perdemos muito cliente, nosso movimento caiu 80% no movimento, entendeu? O que não passa, mas cliente não vê um carro aqui na frente da empresa, entendeu? Aí ia inaugurar em setembro, passou para outubro, agora que inaugurou em novembro. Mas ele não foi o único. Morgana tem uma academia na Avenida Timbiras e o número de clientes diminuiu 70% durante esses nove meses. Perdemos muitos alunos aqui na academia. Você pode passar aqui na Timbiras, está tudo fechado, tudo desalugado, né? E não tivemos resposta quando fecharam, fecharam na marra. Com a liberação do segundo trecho da Avenida das Flores na Cidade Nova, serão feitas algumas mudanças no trânsito. Os veículos que vinham no sentido coroado à Cidade Nova, eles subiam a alça para pegar a Timbiras e seguir o fluxo até a Cidade Nova. Com essa liberação da Avenida da Timbiras, a alça vai ser só descendo, vai alterar o fluxo, vai inverter. Então os veículos que vêm na Cidade Nova em direção ao coroado, eles vão descer a alça. E os veículos que querem ir para a Cidade Nova, eles vão pegar a Timbiras. Agora o acesso a Timbiras são por duas vias, ou pela Barão do Rio Branco ou pela Rua 11. Para os engenheiros, esse novo trecho vai trazer mais economia de tempo e até mesmo de gasolina, porque vai diminuir as distâncias e o trânsito entre as zonas norte, leste e centro-sul. O que está sendo entregue é essa alça da trincheira, ou passagem de nível, como é conhecida, da Avenida da Timbiras. Para facilitar a fluidez do trânsito. Essa é a nossa meta. Mas para os moradores da área, mesmo com a liberação da via, o trânsito vai continuar ruim. Liberou em parte. Ainda não tem saída ainda para a Avenida das Torres. Então vai continuar afunilando aí na Timbiras. Vai ficar um trânsito que continua caótico ainda. Já os motoristas aprovaram a nova obra. Com a abertura desse trecho aqui, vai ficar muito melhor para nós, para os motoristas aqui, que moram aqui, até moradores e as pessoas que passam por aqui. Dois já estão funcionando. Foram investidos R$ 244 milhões nas obras. E a previsão é que até outubro do ano que vem, seja entregue todo o complexo viário. Um homem suspeito de assaltar um posto de combustíveis na zona norte de Manaus foi espancado por populares. Ele chegou a ser atropelado por motoristas e conseguiu sobreviver. O repórter Juscelio Paiva traz as informações, Juscelio. O caso foi no Conjunto Galileia, no Monte das Oliveiras. O homem foi espancado por um grupo de pelo menos 50 pessoas. De acordo com a polícia militar, ele é suspeito de ter participado de um assalto a um posto de combustíveis que fica nas imediações do Monte das Oliveiras. Nós obtivemos um vídeo em que aparece a população fazendo justiça com as próprias mãos. Apesar das agressões, ele permanece internado na unidade hospitalar. Além do homem que foi espancado, de acordo com a polícia militar, mais dois suspeitos são apontados como participantes do assalto, mas eles conseguiram fugir. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia. Juscelio Paiva para o Jornal em Tempo. E a polícia prendeu no Morro da Liberdade quase 200 quilos de drogas, avaliados em 2 milhões de reais. Uma pessoa foi presa. A acusação é contra Paulo Henrique dos Santos, taxista preso em flagrante por tráfico de drogas. Com base na informação de que um taxista fazia entrega do entorpecente em várias zonas da cidade. O carro dele na mala tinha uns 50 quilos de droga. Imediatamente ele nos levou até esse galpão, onde tinha uma espécie de escritório dentro do local, que tinha mais de 150 quilos, totalizando aí 200 quilos de droga. Essa foi a segunda maior apreensão do ano. Os entorpecentes, avaliados em 2 milhões de reais, seriam distribuídos em vários bairros de Manaus. Como eles são do crime organizado, então eles servem para abastecer todas as zonas onde tem os domínios da facção criminosa. Paulo Henrique dos Santos Lagos foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino na BR-174. A segurança vai ser reforçada na área central de Manaus devido à movimentação de fim de ano. Logistas e consumidores reclamam da violência. Esta imagem retrata bem o medo de quem anda diariamente pelo centro de Manaus. Eu boto mais assim para frente, não deixo para trás e procuro guardar o máximo para não dar de vista. Morro de medo de ser saltada de novo. Eu não ando nem com meus documentos, eu ando com a xeric. O medo tem feito o movimento no centro diminuir, mas os assaltos não. Até setembro deste ano, mais de 2 mil roubos foram registrados na área central da cidade. Não atendo o celular na rua. Não atendo. E a bolsa tem que segurar direto. Tem que segurar. Os lojistas dizem que só este ano as vendas reduziram 30% porque as lojas fecham mais cedo por causa da violência. Fechamos às 6h30, antigamente fechávamos às 7h. Mas como está tendo muito assalto, o povo já tem até medo de ficar até tarde. E por causa também da separada de ônibus, por causa dos vendedores que vão para casa, mas sem segurança, entendeu? Porque toda hora está tendo assalto. O centro é o pulmão da economia do comércio aqui da capital. E neste fim de ano, o movimento costuma aumentar. E por isso, a segurança vai ser reforçada. Nós temos um efetivo normal de 200 homens, que é da 24ª SICOM. Vamos aumentar mais de 200 do pessoal administrativo. Estaremos abordando os ônibus também para dar segurança para os nossos colegas de rodoviários. Vai estar implementando também o trabalho do policiamento velado. Nós temos policiais à Paisana, em fiscalização, dando suporte, subsídio para os policiais que vão estar ostensivamente trabalhando. Ao todo, 900 policiais vão atuar em toda a capital e no interior neste fim de ano. Mas a operação não foi a única medida anunciada hoje pela SSP. Outra medida que deve ser adotada neste fim de ano pelo sistema de segurança pública é a substituição das viaturas da Polícia Militar. A SSP diz que esse modelo não atendeu às necessidades da corporação. As Duster que se demonstraram aí não serem a melhor proposta para a gente, serão trocadas por outra viatura que já está sendo testada. E acho que até o final do ano, até o Natal, todas as viaturas ostensíveis serão trocadas. A Secretaria de Segurança Pública ainda não informou a quantidade e nem o modelo das novas viaturas. O ministro da Saúde está em Manaus. Hoje ele visitou comunidades em São Gabriel da Cachoeira e entregou unidades básicas de saúde fluvial. Elas vão atender os municípios de Anamã, Barreirinha, Parintins e São Paulo de Olivença. Na embarcação, o atendimento básico é prioritário. A aplicação de vacinas, consultas médicas, odontológicas e acompanhamento de pré-natal vão chegar pelos rios à cidade de Melgado, no Pará, e mais quatro municípios do Amazonas. Barreirinha, Parintins, São Paulo de Olivença e Anamã. Nós tínhamos que fazer maromba, nas UBS, para podermos atender a população. Então, é algo desumano, de verdade, é horrível. As unidades fluviais de saúde vão fazer atendimentos permanentes em cada uma das comunidades rurais desses municípios. Elas devem ficar ancoradas cerca de 22 dias por mês em cada comunidade. Os 20 primeiros dias são dedicados exclusivamente ao atendimento aos pacientes. No 21º dia, serão dadas orientações sobre saúde preventiva. E no 22º dia, os profissionais de saúde das embarcações vão elaborar um relatório completo sobre cada um dos pacientes atendidos, para que eles possam ter acompanhamento permanente. As populações indígenas também serão beneficiadas porque a meta do governo é reduzir 20% da mortalidade infantil indígena nos próximos cinco anos. Marielle, da etnia Satere Maué, levou a filha de cinco meses para conhecer a embarcação e falou das dificuldades de acesso à saúde na aldeia. A gente tem que correr para marcar os exames, às vezes não dá naquele dia, aí tem que remarcar para o outro dia, aí às vezes fica muito difícil, né? O governo federal destinou à saúde no Amazonas em setembro deste ano uma verba de 30 milhões de reais. E aqui, especialmente no Amazonas, é um grande desafio para levar a média e alta complexidade mais perto das pessoas e vamos encontrar, sem dúvida, uma maneira de fazer isso. Pelo menos três temas importantíssimos e vamos precisar de recursos. Primeiro, o transplante, tanto hepático, como renal, como cardíaco. Segundo, o equilíbrio do tetumac, do valor do repasse que é feito para a Amazônia, que somos hoje o penúltimo estado da federação a receber esse valor per capita. E terceira questão que envolve o câncer de colo uterino. Até o meio do próximo ano, a previsão é de que 30 embarcações façam um atendimento básico à saúde no interior do estado. A gente fica por aqui, lembrando a você que o Jornal em Tempo também é transmitido pelo Facebook. Basta entrar na página do Em Tempo, essa que aparece agora no seu vídeo e acessar. Você também pode acompanhar pelo Portal em Tempo e pelo YouTube. A gente fica por aqui, uma ótima noite para você, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho